Plantão Zeminas, TV Online. No final da manhã desta sexta-feira, dia 11 de julho, ocorreu um acidente na BR-491, no Trevo do Japim, Guaxupé. Segundo Estela, de 33 anos, ela e seu marido Arnaldo, de 38, seguiam de Guaxupé para o sítio na entrada da cidade, quando Valdomiro Donizete Amal, de 21 anos, que, segundo ele, estava parado no acostamento, saiu em seu veículo Chevrolet Corsa e, ao adentrar na rodovia, não percebeu a aproximação da motocicleta Honda Bros, sendo atingido na lateral. A ambulância levou Arnaldo para o pronto-socorro e voltou para socorrer Estela, demorando cerca de 30 minutos. Segundo um bombeiro, que ajudou no socorro as vítimas, Arnaldo e Estela, tiveram fraturas nas pernas e várias escoriações pelo corpo. No carro, além do motorista, estava mais duas mulheres que nada sofreram. A população espera com expectativa o início do SAMU, pois o socorro em nossa cidade não é preparado para tais fins. Plantão Geminas, TV Online.